E agora, entrando no refrão, as mesmas dicas técnicas e rítmicas das estrofes, elas também vão se enquadrar nesse trecho da música. Basta você seguir a letra cifrada que você não vai ter problema nenhum, né? Apenas cuidado com essas duas situações. Logo de cara, você tem a passagem do Dó para o Fá com sétima maior. Então, seguindo aquele conselho da continuidade de um acorde para o outro, vamos aproveitar os dedos de um acorde para o outro. Aqui, no caso, o dedo 1, né? Dois compassos. Atenção. Aula. Tudo bem? E nós temos duas vezes a execução desse refrão. Na segunda vez, lá no último acorde, nós temos a presença de um Ré menor. É, né? Veja, você também conta nele um compasso de seis pulsos, e aí você entra na segunda introdução. Então, vamos conhecer essa segunda introdução. Nessa segunda introdução, a primeira frase é idêntica à primeira frase lá da primeira introdução. Agora, cuidado com essa segunda frase aí nessa segunda introdução, porque a gente tem esse deslocamento aqui de digitação, ó. Perceberam? Para você continuar esse trechinho da pentatônica, né, ó. Tá legal, então? Agora, por que eu optei em utilizar o dedo 1 nesse salto aqui de duas casas, né? Exatamente para facilitar a continuidade da frase melódica, né? Então, olha só o que acontece. Quando eu venho com o dedo 1 aqui, ó. Da terceira casa para a quinta, eu tenho o dedo 3 livre para continuar esse slide descendente, né, ó. Tá legal? Se eu fizesse isso com o dedo 3 aqui de cara, ó. Eu deixo a mão um pouquinho mais dura, né, ó. Tá bem? A movimentação, ela não é muito boa, né? E não é muito usável isso. Então, por isso de eu jogar o dedo 1 para facilitar a digitação nesse trechinho de pentatônica, né, ó. Tá legal? Então, nesse momento, para você praticar o que você acabou de aprender, vamos executar agora somente o refrão e exatamente essa segunda introdução. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou vencer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou vencer. E nesse momento nós temos a repetição de toda a música, né, os dois primeiros versos e o refrão executado também duas vezes. E o jeito de tocar é basicamente igual você acabou de aprender nos trechos anteriores, né. Basta você tomar cuidado apenas com algumas alterações nas terminações de um trecho para o outro, onde você pode ter algum acorde diferente, tá. Apenas a troca da ordem dos acordes, mas o jeito de tocar é o mesmo. A única situação que eu chamo a atenção é que nessa repetição, quando você está no finalzinho do segundo verso, a gente acentua para baixo, com a paletada de para baixo, seis vezes nesse Fá, né, ó. Para entrar no Dó maior, que é o primeiro acorde desse refrão, tudo bem? E logo após a execução desse segundo refrão, nós temos ali um momento onde a Fernanda, ele executa uma oração e nós temos um acompanhamento rítmico muito interessante, né. Então eu vou executar agora sem a gravação original para explicar as divisões rítmicas. Então atenção para três frases harmônicas, né. A primeira frase é essa aqui. Segunda frase Terceira Nessa primeira frase, olha só o que acontece. No primeiro acorde, que é um Fá maior, eu tenho um compasso inteiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo compasso de seis tempos, eu tenho três tempos para o Sol e um tempo e meio para o Lá e para o Sol de novo, né. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Perceberam? Quando eu chego aqui nesse Lá menor, né. Atenção que quando eu venho para o Sol, a paletada está para cima, né. Para começar o Fá maior da segunda frase, com paletadas para baixo, tudo bem. Então, novamente, essa é a primeira frase. Segunda frase. Agora eu tenho três tempos nesse Sol. E agora, nesse Lá menor, eu tenho dois tempos nele e um no Sol nesse retorno. Olha só o que acontece, ó. Então, quando eu estou aqui nesse Lá menor, quando eu passo para o Sol para ir para a terceira frase, eu apenas dou uma paletada para baixo, ficando desse jeito, né. Perceberam? Eu fiz uma paletada para baixo. E a outra para baixo, iniciando a terceira frase no Fá maior, né. E nessa terceira e última frase desse trecho, é bem tranquilo. Você vê, então, aqui no Fá, novamente, o compasso inteiro. E no Sol e no Lá menor, nós temos o compasso inteiro, né. Três tempos para cada um, né. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, um, dois, três. Um compasso inteiro no Ré e um compasso inteiro no Sol com sétima e quarta, né. E eu entro, então, na última execução desse refrão, aonde a pegada do violão muda novamente. Então, eu tenho paletadas para baixo. E nesse momento, acontece uma coisa muito interessante em relação ao arranjo vocal. Nesse momento, nós temos ali alguns vocalizos, né. Alguns gostam de chamar beck invocos, outros, né, contraponto. Nós temos ali uma segunda voz executando outras frases melódicas por cima da voz principal. E exatamente nesse momento, eu percebi a presença de uma sétima maior. A nota Si. Então, se você jogar esse Dó com sétima maior somente nesse trecho, fica muito bonito, né. E você continua o restante desse refrão, né, realçando aquele momento diferente devido ao feeling da canção, né. E nesse último refrão, também como os outros, ele é executado duas vezes, né. No finalzinho dessa primeira vez, cuidado com essa sequência de acordes de passagem, né. Vou pegar aqui um acorde anterior, olha só. Pra você não errar o tempo desses acordes, o primeiro passo é você trabalhar a troca dos acordes de um jeitinho mais rápido. Pra você não agarrar com o ritmo. Porque se você agarrar na mão esquerda, obviamente, a mão direita também vai tropeçar. Então, primeira coisa, né. Pratique a troca desses acordes. E também o último, né, o Dó maior. Então, ó. Se você já consegue fazer os acordes rapidinho, a dica rítmica é o seguinte. Pra cada acorde de passagem, você vai ter uma paletada pra baixo e outra pra cima. E uma terceira paletada, aonde nós temos um som, digamos, um pouquinho sujo, né. Com a mão abafada. Porque é exatamente o momento que você tá trocando de um acorde pro outro. Então, pegando aqui de um acorde anterior. Atenção. Ficando desse jeito, né. Tudo bem? E na repetição desse último refrão, o último acorde, que é um Sol maior, nós temos ali também. Apenas uma arpejada, aonde você tem ali também um compasso de seis tempos. Emendando na última introdução, né. Nessa terceira variação da introdução. Então, vamos conhecer a tablatura dela. Apenas uma arpejada, aonde você tem ali também um compasso de seis tempos. Dois situações curiosas nessa última introdução, né. A primeira situação é exatamente isso aqui, ó. Nesse momento, na gravação original, eu observei a presença de dois violões, cada um executando uma melodia diferente, só que ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Então, eu procurei aqui executar uma frase, basicamente reunindo essas frases desses dois violões, né. Passando o mesmo clima, então, ficou uma frase um pouquinho diferente, né. Tá legal? E a segunda situação é o finalzinho desse trecho, aonde você tem que tomar cuidado, novamente, com a escolha dos dedos corretos da mão esquerda, né. Então, ó, dedo um, um, com o dedo dois, pra você executar a conclusão dessa frase, né. Parecido com o finalzinho da segunda introdução. Pra justamente você conseguir tocar esse trecho num andamento original, que é bem mais rápido, né. Então, agora, pra de repente você tirar alguma dúvida, vou executar novamente aquele trecho, aonde nós temos ali o momento da oração da música, emendado no refrão, com o final da canção. Então, vamos executar. Música 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 E com isso, a gente fecha, então, a nossa aula, ok? Então, bons estudos a vocês, mais uma boa música pra você estudar e acrescentar no seu repertório gospel. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Música 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 Música